Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo uma lista de 5 celulares até mil reais Lembrando galera que são apenas dicas, não sou nenhum profissional Sou apenas um consumidor igual a você Então bora lá pro vídeo de top 5 celulares até mil reais O primeiro da nossa lista é o Moto G 3ª geração Que é um dos que eu mais recomendo nessa faixa de preço Ele tem 16GB, tem uma tela de 5 polegadas, dual chip, tem um Android 5.1 Tem uma câmera principal de 13 megapixels e a frontal onde você tira a selfie De 5 megapixels, tem um processador quad core de 1.4 GHz Eu encontrei ele até por 900 reais, mas também se você dá uma procuradinha Você pode até encontrar mais barato ou talvez um pouco mais caro O segundo da nossa lista é o LG K10 Ele também é dual chip, ele tem um Android um pouco mais novo, é o 6.0 A tela dele é de 5.3 polegadas, também tem 16GB A câmera principal dele é 13 megapixels e a frontal onde você tira a selfie é de 8 megapixels O processador dele é octa-core com 1.14 GHz Eu encontrei ele por 950 reais, só que se você dá uma procuradinha você pode até encontrar por mais barato ele O terceiro da nossa lista é o Alcatel Idol 3 Ele é um modelo um pouco mais barato, mas também é um modelo bem completo Ele tem um Android 5.1, tem uma tela de 4.7 polegadas, também tem 16GB A câmera principal dele é de 13 megapixels e a frontal é de 5 megapixels O processador dele é um quad-core com 1.2 GHz Eu encontrei ele abaixo do preço de 700 reais Então parece ser um celular bem completinho Eu nunca mexi em um Alcatel, não sei se é uma boa marca Mas parece ter tudo e com um custo-benefício bom O quarto da nossa lista é o Samsung Galaxy On7 Ele é dual-chip, um Android 5.1, tem uma tela de 5.5 polegadas Ele tem 8GB A câmera principal dele é de 13 megapixels e a frontal de 5 megapixels O processador dele é um quad-core com 1.2 GHz Eu encontrei ele abaixo de 900 reais Se você der uma procuradinha a mais, você pode até encontrar ele mais barato O último da nossa lista também é o Samsung É o Samsung Galaxy J5 Ele é dual-chip também, tem um Android 5.1 Tem uma tela de 5 polegadas, tem 16GB Tem uma câmera principal de 3 megapixels A câmera frontal de 5 megapixels O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz quad-core Eu encontrei ele por 900 reais Mas se você der uma procuradinha, você pode até encontrar ele mais barato Bom galera, um bônus para vocês Caso vocês tenham um pouquinho mais de dinheiro Eu indico para vocês o Asus Zenfone 2 Laser Ele é dual-chip, tem um Android 5.0 Tem uma tela de 5.5 polegadas Tem 16GB A câmera principal dele tem 3 megapixels E a frontal 5 megapixels Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon MSM8916 de 1.2 GHz É quad-core Eu encontrei ele na Americanas por 1.060 reais Então é o que eu estou de olho E que eu indico para vocês caso você tenha um pouquinho mais de grana Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal, é de graça Só apertar no botãozinho vermelho aí embaixo Lembrando que essas dicas são de um consumidor como vocês Eu não entendo nada assim Tipo, é só o básico de celular Então eu trouxe para vocês uma listinha de dicas de celais Que me agradou As configurações e a aparência dele, o design Então agora vai a critério de vocês aí Usem em base esses celais que eu passei para vocês Para vocês procurarem no mercado Porque tem muito modelo E é isso galera, até a próxima Tchau 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 Tchau